Música Por entre montes encantados de verdura Vitando o céu maravilhoso noite e dia Respira um berço embalado de ternura Vitando sempre inebriado de poesia Carnaval, Carnaval, Teus filhos cantam imanados com a riqueza Carnaval, Carnaval, E Te dedicam com prazer o coração Foi Deus do céu que Te enfeitou desta beleza Que também canto bem feliz esta canção O rio meigo pequenino vai correndo Vai ligando hortas pradas regiões É um mundo fofo de verduras só se vendo Dormindo ao som do farfolhado os turquinais Carnaval, 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 Teus filhos cantam imanados com a riqueza Carnaval, 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 E Te dedicam com prazer o coração Foi Deus do céu que Te enfeitou desta beleza Que eu também canto bem feliz esta canção Com mais famosa escondida entre as serras Onde o perfume da natura amor inspira Carnaval, 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 Teus filhos cantam imanados com a riqueza Carnaval, 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 E Te dedicam com prazer o coração Foi Deus do céu que Te enfeitou desta beleza Que eu também canto bem feliz esta canção Até a próxima Legenda Adriana Zanotto